Antes de começar o vídeo de hoje, se você gosta do nosso canal Mundo Rural Business no YouTube, se inscreva ou então faça assinatura de um dos nossos pacotes de informação diária para os mercados de grãos e pecuária, pois esta é a única forma de manter os nossos serviços ativos. A Rural Business vai dedicar duas análises, uma em seguida da outra para você que é produtor aqui do Brasil, possa entender de uma vez por todas que você é a bola da vez. E vamos começar pela primeira. Sabe quem é que tem soja nas mãos hoje, meu amigo? O Brasil. Ou melhor, você. Nosso maior concorrente na América do Sul, que é a Argentina, só consegue exportar soja em grão hoje se conseguir comprar de alguém. Do contrário, já era. Além disso, o país está prestes a confirmar uma perda histórica na produção em razão da seca. Ou seja, o que já está ruim pode ficar ainda pior. Já os Estados Unidos, que são a única opção além da Argentina, já estão matando cachorro a grito. Só para te dar uma noção, os americanos que ainda têm sete meses para terminar a atual safra 2022-2023, já estão com mais de 88% da sua meta de exportação comprometida. Isso significa que por lá só existem 6 milhões e 500 mil toneladas de soja para serem vendidas até o final de agosto. Faz ideia do que é esse cenário? E a Rural Business está te falando tudo isso para que fique muito alerta, pois quanto mais a colheita avançar aqui no Brasil, mais vão jogar esse tipo de matéria na mídia gratuita para te assustar. China pretende plantar mais soja e acelerar transgênicos. A notícia começa declarando que o governo chinês busca autossuficiência nos principais alimentos consumidos. E continua dizendo que a China deve aumentar os esforços para impulsionar a produção de soja e óleos comestíveis. A agência de notícias chinesa, Xinhua, informou na segunda-feira, dia 13, que o governo busca a autossuficiência nos principais alimentos consumidos, o que envolve incentivo à produção de transgênicos. O país asiático é o maior importador mundial de soja e busca reduzir sua dependência nas importações da oleaginosa, levando em conta os impactos da pandemia, das crescentes tensões comerciais globais e da maior recorrência de desastres climáticos. A população chinesa supera 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Em relatório anual com as diretrizes agrícolas, conhecido como documento número 1, o Conselho de Estado Chinês reiterou a meta de aumentar a capacidade produtiva de grãos em 50 milhões de toneladas. Atualmente são mais de 650 milhões de toneladas. Conforme a Xinhua, o governo chinês deve buscar aumentar os rendimentos do milho, dar mais suporte a triticultores e promover vigorosamente a produção de cousa e de outras oleaginosas menos conhecidas, como a camélia. Bom, até aqui já basta, né? Chega de ouvir propaganda gratuita do governo da China. O importante, meu amigo, é lembrar que esta não é uma notícia nova. São informações requentadas pelo governo chinês, publicadas neste exato momento com um único objetivo. Assustar você que está colhendo uma nova produção aqui no Brasil. Pois esta é a única chance de comprar a sua soja pelo preço que estão dispostos a pagar e não pelo que ela de fato vale. Essa tal de Xinhua, meu amigo, citada como agência de notícias chinesas, é na verdade pau-mandado do Partido Comunista. Só publica o que o governo manda. Um veículo usado para inflar o ego de Xi Jinping e divulgar as verdades dele. Portanto, tudo que vem dessa fonte precisa ser analisado por você, que opera no agronegócio aqui no Brasil com tremenda cautela. Pois o interesse maior da China não é garantir subsídios para você traçar estratégias eficientes para o seu negócio, não. Mas sim comprar comida barata aqui no Brasil para garantir a tão sonhada segurança alimentar deles. E como a Rural Business não repete as coisas como papagaio, como faz a grande maioria por aí, realizamos um estudo investigativo para te mostrar quem é a China, o que aconteceu com a agricultura do país nos últimos 20 anos e a verdade por trás de todo esse sonho de garantir a autossuficiência nos principais alimentos consumidos. Como afirma tal matéria, que não passa de um tremendo papo furado, em especial para a soja. Vamos começar analisando as quatro culturas que comandam a agricultura chinesa. Estamos falando de milho, arroz, trigo e soja. Tudo com base em números oficiais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio. E é mais conhecido pela sigla em inglês, USGA. A primeira coisa a analisar é a distribuição de área de produção dessas culturas na China, com base na atual safra 2022-23. Hoje elas ocupam pouco mais de 106 milhões de hectares e são distribuídas da seguinte forma. 40% de tudo são destinados ao milho, como pode ver, pela linha azul. 28% ao arroz, na linha amarela. 22% ao trigo, na linha verde. E como pode ver também, apenas 10% para a soja. Destacado pela cor vermelha, não por acaso. Outro fato importante é avaliar a trajetória percorrida pelas linhas nesses 20 anos de história. A amarela, que representa o arroz, caiu. A verde, que delineia o andamento do trigo, também caiu. A soja, em vermelho, está praticamente no zero a zero. Ou seja, o que os chineses vêm fazendo nos últimos anos é ampliar a participação do milho na sua agricultura. E sabe por quê? Porque, diferentemente do que falam por aí, o consumo de milho não para de crescer na China. E até esta temporada, 2022-2023, os chineses só tinham um país para garantir o seu abastecimento. Os Estados Unidos. Um arco inimigo, atravessado na garganta, desde que a guerra comercial, que foi forçada a enfrentar, por quase dois anos, entre 2018 e 2020. A China não assinou protocolos sanitários para comprar o milho aqui do Brasil, por acaso, não. Fez isso porque precisa, ouviu bem? Precisa reduzir a sua dependência dos Estados Unidos para gerir as suas estratégias no tabuleiro geopolítico desenhado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. A China sabe que se o Ocidente pegar em armas para defender os ucranianos ou Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos, o país está ferrado. Limpamos o gráfico e tiramos o arroz e o trigo para que você possa enxergar melhor. Veja que a afirmação de que a China está aumentando os esforços para impulsionar a produção de soja e óleos comestíveis é, digamos, algo que não combina com a realidade. A China está, na verdade, buscando dar à soja o mesmo destaque que tinha 20 anos atrás, destinando 10% da sua área agrícola à cultura. E nada além disso. Os chineses só vão conseguir, de fato, aumentar um pouco a sua produção de soja no dia que conseguirem tirar a produtividade média de suas lavouras da mísera casa de 33 sacas por hectare. Antes disso, meu amigo, a China só pode mesmo aumentar a participação do milho na sua agricultura para tentar, ao menos, produzir o tanto que consomem, algo que não acontece há seis anos. Acompanhe pelo gráfico que, em 20 anos, a China conseguiu aumentar em apenas 18% a sua área de produção de soja, que saiu de 8 milhões e 720 mil para 10 milhões e 270 mil hectares. Enquanto que a área de milho deu um salto de 75%, saindo da casa de 24 milhões para passar hoje de 43 milhões de hectares. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Mas a Rural Business faz questão de continuar com esse estudo amanhã, a fim de te mostrar a trajetória de produção de soja da China nos últimos 20 anos e o rumo do consumo no mesmo intervalo, para que jamais, em hipótese alguma, se deixe enganar por uma verdadeira indústria da informação montada para defender interesses que passam bem longe dos seus. Nós esperamos por você. Avante, mercado da soja desse imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. Obrigado.